O que é esse cara aqui? Esse cara aqui, mano, a gente já falou aqui, e se esse cara fechar, mano, o Filipão vai girar a camisa, vai gritar bem alto, Portugal, 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 Portugal. No tag de volta aí, galera, antes de dar continuidade a este vídeo, eu quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br, tu não garantiu ainda teu manto tricolor ou qualquer outro manto de qualquer time do Brasil e do mundo, vai na ntgimports.com.br, tá rolando uma promoção até o final desse mês, colocando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai comprar duas camisas, mas tu vai levar a terceira de brinde. É só colocar três camisas no seu carrinho de compras, adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, que tu já vai ganhar aí esse desconto, comprando duas camisas e levando a terceira de graça, e o frete é grátis pra todo o Brasil, tá? Então vai lá, ntgimports.com.br, tem o link no comentário fixado, tem na descrição e também tem aqui o QR Code. Entra lá e garante a tua camisa. Que é o Gelson Martins. Gelson Martins, galera. E o Grêmio envia a proposta de um milhão de euros para ter Gelson Martins do Monaco. Exatamente, pra se apresentar em janeiro, pra 2024, temos aí mais uma ponta, né? Direita ou esquerda? Ou ambas? Ambas. Ambas? Ambas. Então o Grêmio enviou essa proposta pro Gelson Martins, é um baita nome, e um jogador português, seria diferente também, temos um jogador português jogando aqui no Brasil, seria muito legal, e abre mercado também, né? Já abre mercado pra jogadores portugueses jogarem aqui no Brasil. Então o Grêmio tenta esse jogador, é um baita jogador, a gente já reagiu a alguns lances dele aqui, jogador habilidoso, veloz, marcador de gol também, é um cara que é conhecido e bem falado lá em Portugal, o Filipão pode falar melhor aí sobre ele, que teve morando lá há um tempo em Portugal, e o pessoal se encantava com o Gelson Martins, jogador de seleção também, de Portugal. Gelson Martins na mira do Grêmio, Filipão. Cara, sim, seguinte, quando eu morava em Portugal em 2017, eu acompanhei muito, coincidentemente, o futebol de Gelson Martins, porque eu olhava vários jogos do Sporting. Quem olhou os jogos do Sporting, cara, se tu for só pra estatística, tu vai achar que o Gelson Martins não tá bem. Mas ele é um cara que, quando ele chegou lá em Portugal, ele era uma das principais promessas do futebol português. Ele era um jovem habilidoso, um jovem que fazia o diferente, né, quebrava, quebrador de linhas, driblador, e, cara, quando ele se... e aí, beleza. Só que daí ele foi vendido para o Atlético de Madrid. E lá no Atlético de Madrid teve problemas com lesões, não se adaptou lá, teve problemas com lesões, e acabou não vingando no Atlético de Madrid. Aí, cara, mesmo assim, pra vocês verem que o Noé é um jogador assim, ah, cara, não deu certo, o Atlético de Madrid ia voltar pra Portugal. Não, o Mônaco quis ele, porque o Mônaco entendeu, na época, que ele era um bom jogador, que ele precisava só, apenas, se recuperar. E aí ele foi vendido para o Mônaco, e ele teve um problema lá, dois problemas, né, que ele não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol no Mônaco. Que foi, uma, ele teve um problema com... ele cuspiu num juiz. E aí ele foi suspenso por seis meses, teve problema de indisciplina. E teve problema com lesão, também. Ele teve dois problemas com lesão. Porém, é um jogador que surgiu, assim, de uma forma que é... Se falava lá no futebol português que é, pô... Tá falando bem do cara agora. É, eu tô falando... Mas ele é bom. Mas, resumindo, ele começou no futebol português muito bem. Ele é um jogador que precisa se recuperar o seu futebol. É um jogador que não... tá em baixa. Tem quantos anos ele mesmo? 28, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. 28, 28 anos. É um jogador que tava em baixa. Ele começou muito bem. Começou assim, ó. Se falava assim, ó. Bah, o Cristiano Ronaldo vai sair, mas nós aí temos o Jássio Martins e tudo mais. O cara falou aqui. Vai, cadê? Cadê? Pera aí. O cara falou aqui, ó. Problema de indisciplina? Boa dupla com o Soteudo agora, então. Então, o Renato que deu um jeito. Mas eu acho que é uma aposta boa, porque o Grêmio... Esse mercado, principalmente ponta, que é uma coisa bem difícil de encontrar no mercado. É um jogador português. Eu acho que o mercado... Eu acho que, cara, essa visão dessa direção tá acertando demais, cara. A gente não tá na mesmice. Sabe? O Soteudo, claro, foi meio óbvio, entre aspas. Mas só de tu cogitar o Jássio Martins, só de tu cogitar um jogador português no Grêmio, você não tem noção que abre o leque pro Grêmio como marca também. O mercado português enxerga, opa, daqui a pouco dá pra gente pegar. Isso é muito bom, véi. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Cara, vamos lá. A negociação não é simples, não é fácil, não está encaminhada, tá, gurizada? Não está fácil, não é um jogador que... Pô, o Grêmio vai lá, paga e traz. Não tá sendo simples assim. Pode ser que nem aconteça. Mas, ô mano, o Grêmio tá abrindo um leque de possibilidades, até porque... Cara, a vinda do Luizito aqui mudou o Grêmio. A vinda do Luizito mudou o mindset, não só do Grêmio, da direção, que a direção já tem o mindset já pro mercado abrangente, né? Mas não só isso. Mudou o mindset do pessoal sobre o Grêmio, dos clubes europeus, asiáticos, americanos, cara, do mundo sobre o Grêmio. Porque olha o Grêmio agora, pô, time que jogou Luiz Soares. Luiz Soares com seus 36 anos, com problema de joelho, foi lá e virou ídolo. Então, eles já abrem esse leque também. Não é mais assim, o Grêmio, por mais que o Grêmio seja reconhecido mundialmente, tem lugares que os caras pensam, Grêmio? Ah, mas tá, é um campeão mundial, mas tem vários outros. Quem é o Grêmio? Quem jogou lá? Até, mano, até ano passado, quem jogou lá? Quem jogou no Grêmio? É. Quem jogou lá? Ronaldinho, mas saiu cedo. Entendeu? O Ronaldinho foi revelado, mas quem jogou lá? Quem foi um europeu que foi pra lá? Não um europeu, mas que jogou, que fez carreira na Europa e depois foi pro Grêmio. Faltava. Irmão, faltava. Suárez fez isso, então abre o leque. Não digo que o Jefferson Martins vai ser a solução dos nossos problemas, vai ser um baita craque aqui no Grêmio. Cara, não digo isso, mas abre um leque, já mostra o interesse do Grêmio por um mercado diferente. Então, é interessante. Eu acho que se ele vier, seria uma boa aposta do Grêmio, mas como eu disse, não tem nada encaminhado. O Grêmio mandou uma proposta, um milhão de euros, equivalente aí hoje a 5,40 milhões de reais, pro ponta Gelson Martins. É, lembrando também que, não comparando, mas comparando um pouco, o Gabigol não jogou na Europa. Ele tentou, no Benfica não fardou, pra começo de conversa. Né, então, às vezes o jogador só não está bem. E aí, o que não chega no Brasil, destrói. Então, eu acho que é importante a gente tentar enxergar isso aí. Porque se tu for analisar só por estatística, só por estatística, não contrata, né? Mas, cara, ele é um quebrador de linha. A gente precisa desse jogador. A gente faltou demais o ano passado desse jogador. Demais. Então, acho que é interessante. Porém, o Grêmio tem que contratar um centroavante pra, né, não adianta ter só o quebrador de linha agora, esse ano, e não ter o centroavante, né, Motec? Exatamente isso.